Olá, meu povo! Como é que vocês estão, pessoal, nessa manhã de domingo maravilhosa, né? Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe o domingão de vocês, a semana, né? Que venha cheio de bênçãos e realizações, né, gente? Muita sabedoria. Então, pessoal, começando aqui, né? Iniciando mais um videozinho aqui para o nosso canal. Sejam todos bem-vindos, tá certo? Se não for inscrito ainda, se inscreve, deixa aquele joinha. E aqui, gente, a gente mostra o nosso dia a dia na roça, tá certo? O nosso dia a dia, né? Nosso cotidiano. Eu e Liro. Liro tá lá dentro. Mas a gente já começou aqui, gente, fazendo almoço, né? Hoje a gente vai ter visitas, né? Sempre, quase todos os domingos, a gente tem visita, como vocês sabem. Vocês vêm, né, Liro? E tá aqui. Estamos aqui. Bom dia, pessoal. Como é que estão? Tudo bem? Comigo? Só ouro, né, Liro? Só ouro. Com o Liro é só ouro, minha gente. Vou mostrar a vocês aqui o que a gente já fez hoje, né? Vou virar a câmera aqui pra frente. Olha aí, gente. Coloquei aqui agora uma verdurinha pra fazer um arroz aqui, ó. No fogo de lenha. Já tá aqui o fogo a todo vapor, minha gente. Olha que maravilha. Que maravilha. Aí tô aqui refogando um alho, um pimentãozinho, uma cebola e um... Uma cenourinha pra fazer aquele arroz delicioso, né? Um arrozinho aqui bem caseiro, né, gente? Aí aqui já fizemos aqui, ó. Liro botou o feijão no fogo. Eu temperei aqui agora, gente, com as verdurinhas. Olha que maravilha, pessoal. Liro botou uma calabresazinha dentro, ó. E olha que feijão, gente. Mas tá um cheiro esse feijão que vocês não fazem ideia, gente. Olha o cheiro que tá esse feijão. Olha que delícia. Aí eu vou terminar aqui o nosso almoço, né? Terminar aqui o nosso almoço. Pois é, gente. E o Antônio já tá aqui, ó. Já veio olhar o que foi que é que tem pro almoço hoje, né, Antônio? Veio olhar o que é que tem empurrando. Tá cheiroso o feijão. Tá cheiroso, tá cheiroso. Aí, ó. Quem sabe fazer... Dê um alô aí, pessoal. Dê. Aí, a coisa. Compartilha e se inscreve no canal aí pra crescer o canal. Que a coroa é merecedora. Tá pra aí, minha gente. A coroa. É, é. Aí, merece. É coroa mesmo, né? Já vai fazer 39 anos já eu. Liro. Quanto, Liro? É, 63. 63, minha gente. Duas coroas, né, Antônio? É verdade. Uma é mais nova, até mais... Eu sei, né? Mais velho. É, Liro faz amanhã. 63 anos, pessoal. Tô fazendo amanhã. 63 anos, Liro faz amanhã. Tá vendo aí, minha gente? Pois é, minha gente. Amanhã, dia 10 de outubro, Liro tá comentando o ano, né, Liro? Porque esse vídeo tá... Tá sendo gravado hoje, né? No domingo. Mas ele só vai cair pra vocês amanhã, né? Aí, no caso... Porque o vídeo de hoje, minha gente, eu... Eu já gravei, né? Que foi o vídeo do miúdo, né, Liro? Que a gente fez o miúdo ontem. Eu vou colocar pra vocês verem hoje. E esse aqui só vai cair pra vocês amanhã. Aí, no caso, só amanhã que vocês vão ver esse aqui, né? Aí já vai ver no dia do aniversário dela. Aí o videozinho, né? Do dia do aniversário dela. Vocês só vão ver na terça-feira. Né? Na terça-feira, se Deus quiser. Pois é. Amanhã tá ficando mais velha. É, 63 anos. Chegando uma data nova, mais nova, né? Em vez de ficar mais... Como é? Mais nova, tá ficando mais velha. Ai, meu Deus. Mas é assim mesmo, Liro. É assim mesmo, né? É a vida, Liro. É a vida. Graças a Deus, né? O bom é que a gente, graças a Deus, estamos tudo com saúde. Pois é. E assim vai levando a vida, né? E Liro tá aqui mexendo esse coloralzinho, minha gente. Que ela ganhou um pouquinho de coloral da irmã dela. Esse coloral que eu faço em casa, que é bem bom. Aí a gente comprou um quilo ontem na feira. Não foi amanhã aquele que eu mostrei pra vocês? Aí ela mistura, gente, ó. Pra ficar bem forte, tá vendo? Aí agora ela vai encher aqui os potinhos dela. Já encheu esse. Agora vai encher aqueles outros três ali, né, Liro? É. E vamos embora cuidar no almoço. Que daqui a pouco o pessoal chega, né, Liro? É isso aí, pessoal. Aí, minha gente, larguei o fogo pra cima agora, ó. Tá aqui, ó. O arroz. Vou colocar uma tampa agora nele, né? Pra deixar ele cozinhar aí. Enquanto isso, a gente agora vai aprontar o lugar pra assar a carne, gente. Porque a gente fez carne assada hoje, ó. Tontão trouxe essa carne aqui, ó. Foi, Liro? Tontão trouxe essa carne de porco ontem pra gente fazer assado na brasa, né? Que é a esposa dele que vem pra cá hoje, né? Mas a amiga dela. Nossa prima também. Duas primas, né? Prima da gente. Aí, a gente vai botar aqui uns carvão aqui pra assar essa carne pra gente almoçar daqui a pouco. Se Deus quiser. Agora eu vou cortar as verdurinhas pra fazer uma salada, né? Um vinagretezinho pra gente almoçar. Olha aí, gente. Já terminei aqui a saladinha deliciosa. Olha, bem picadinho, gente. Repolho, cebola, tomate, pimentão, cenoura, coentro, sal, vinagre. Já tá aqui, gente, ó. No grau. Bem picadinho pra nós almoçar. Liro tá aqui, né, Liro? É. Aí, aqui agora eu já tirei. Só olhando, né, Liro? Aí, aqui, gente. Eu já tirei aqui, ó. O arroz. Olha como ficou soltinho, pessoal, ó. Bem soltinho o arroz com cenoura. Deliciosa. Mas aí, coloquei aqui no fogo, pessoal, a água do macarrão agora, né? Tá aqui a água do macarrão. Já tá fervendo, ó. Quer ver? É rápido. Tá não. Mas tá quase já. Também o fogaréu desse embaixo, hein? Aí, coloquei lá dentro. Foi, Liro. Um abóbora, né? Um girimuzinho pra fazer um purê. Vai ter purê de girimuzinho, gente. Purêzinho de abóbora. Liro já tá ali, perto do balde de laranja. Já tô esperando chegar o ramo, já. Mas tá cedo ainda. Olhando pra laranja, né, Liro? Aí, gente. Balde de laranja. A laranjinha pra chupar ali. Goiabinha aqui. Ó, pra ir, gente. Goiaba. Daquele pezinho ali, ó. Onde tá as galinhas ali. Aquele pezinho que tá lá dentro, lá, ó. Das galinhas. Tá vendo que tem goiaba, ó? Botou bastante, não foi, Liro? E ela é da branca, pessoal. Ela é aquela goiaba branca. Olha aqui, gente, ó. Tá madura? Da branca. Uma delícia essa goiaba. Docinha, viu, Liro? Não posso comer. Docinha, viu, Liro? Olha. Delícia. Tá doce, tá? Gosto mesmo que açúcar. Bem molinha, ó. É o pré-almoço, Liro. Tem que tirar ela, gente, assim, ó. Minha verdosa. Porque se deixar ela ficar madura, fica cheia de bichinho. Né, Liro? Sim. Madura e seu já é com a lagartinha. Madura e seu já é com a lagartinha dele. Não sei o que é. Pois, pronto. Vou botar o macarrão ali agora. Não vou. Pra gente continuar nosso almoço aqui, pessoal. Pronto. Agora, gente, já botei aqui o macarrãozinho, ó. Pra cozinhar. Tem que ficar mexendo assim, gente. Até ele ficar mole. Assim. Até ele ficar bem soltinho, né? Porque senão vira aqueles bolos. Se não ficar mexendo assim, ó. E eu nem boto óleo, viu? Eu nem boto óleo. Só água e sal mesmo. Agora tem que ficar fazendo assim, até ver que ele deu aquela quebrada, né? Aquela amolecida. Quando ele dá aquela amolecida, ele fica... O macarrão fica lisinho e ele não gruda mais. Tá? Olha só. Vou ficar mexendo aqui. O Liro já botou a carne aqui, gente, pra assar. Olha que maravilha. Foi, Liro? Porque o macarrão é rapidinho pra cozinhar. Aí vem enganchar aqui pra dar uma secada, né, Liro? Muito bem. Olha aí, gente. Que delícia. Fazendo aqui o purê de abóbora, gente. Coloquei leite em pó, manteiga, né? Ou margarina. Olha que maravilha, pessoal. Delícia, viu? Delícia de verdade. Não se faz só purê com batata, né, meu povo? Aqui eu faço com batata, com manjoca, com cará, com gerimum, né? Que é a abóbora aqui. E fica uma delícia, pessoal. Olha. Muito gostoso mesmo. Mas, minha gente, espia o fumaceiro. Fumaceiro é esse, hein, Liro? Fumaceiro tá dando na cara. Olha pra aí, gente. As carnaçando aqui. O fumaceiro tá cobrindo no centro. Eita. Que fumaceiro, é? Que maravilha. Eita, gente. É gostoso demais, viu? Olha. E já falta botar pra assar. Que maravilha. Olha aqui como ficou, gente. Que purêzinho de... Olha o purêzinho. Delícia. Aí tem o macarrão aqui. Agora eu vou pegar o molho, né? Que eu tô fazendo o molho ali. Olha aí, gente. O molho tá quase pronto o macarrão, pessoal. Eu coloquei aqui, gente. Aí eu coloquei alho, né? É... Cebola, colorau, tomate, coentro, pimentão. Aí dei uma refogada, machuquei. Coloquei óleo, né? Machuquei o estomate. Agora eu coloquei um pouquinho de água e deixei apurar um pouco aqui, ó. Mas tá uma delícia o cheiro. Rai tá aqui, né, Rai? É. Rai tá aqui fazendo uma farofinha, gente, ó. Rai é donadinha na farofa. Né, Rai? É. Rai tá aqui, gente. Tá aqui na farofa. E aqui eu vou esperar agora ficar pronto aqui pra gente colocar lá no macarrão. Olha aqui, pessoal. Nosso macarrão já ficou pronto, gente. Olha que delícia, pessoal. Bem suculento, gente. Olha. Eu gosto de fazer assim com bem muito molho, porque depois ele vai enxugando, né? Olha só que maravilha, gente. Delicioso. Quase pronto o nosso almoço. Olha aqui já. Olha pra aí. Fumaceiro. Lá vem o Kekéu. O Kekéu vai chegando ali mais um. Olha, gente. O Kekéu já chegou por aqui. Não foi, Kekéu? E o feijão? Tá gostoso? Tá gostoso, o feijão. Cheguei já aqui. E já tô passando pra dentro. O feijão aqui. O gordinho também tá ali. Tá bom, gordinho? O feijão. De primeira. A primeirinha. Aí, gente. Eu esperar agora Tontão chegar mais a esposa dele e a prima da gente, né? As duas primas. Porque vai almoçar logo uma, leva. Depois almoça outra, né? Porque na menina não cabe todo mundo na mesa, né, manhã? Né, Lilo? Não cabe todo mundo na mesa. Aí primeiro almoça uma parte. É, gente. Aqui é muita gente. Graças a Deus. Aí uma parte almoça. Depois a outra parte almoça também. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui como ficou o nosso almoço, né? Que já tá tudo pronto, né, Lilo? Olha aí, Lilo. Tô dando aí o macarrãozinho com feijão. Tá aqui o nosso macarrão. Né? Tá aqui o nosso feijãozinho, gente. Aí tá aqui, ó. O nosso arrozinho. O nosso purê, né? Purêzinho do jirimu. E a carne assada, gente. Tá aqui, tá assando mais ali, ó. Tá vendo? Que maravilha. Agora é só esperar o pessoal chegar pra gente almoçar, né? Depois que o Quequel terminar aqui com os meninos, desocupar a mesa, a gente chama o pessoal. Que tão lá na casa de Tontão. Olha aí, gente. As visitas tão chegando já. Né, Neta? E é cheirando o Quequel, cheirando o Quequel, e o Quequel cheirando. Quequel não tem aparelho, não, pois. Olha esse pequenininho. Vi aí, Jonathan, né, Jonathan? Fala com réu, minha filha. O Jonathan tá com vergonha. Tudo bom, minha gente? Deixa eu virar assim, Neta, porque aí fica contra a luz aqui. É bom assim, ó. Pra os povos te verem bem direitinho, Neta. Tudo bom, minha gente? Como eu tô por aqui hoje. Vem almoçar comigo hoje, não foi, Neta? Vem almoçar com o Tontão, com a Laleiro. A famosa Laleiro. Olha aí. O Quequel. Pois é. O Gordinho. É muito lindo. Só coisa boa. Só alegria. Cadê, Cadê, Beto? Tá comendo. Beto tá vindo. O Beto tá vindo, pois pega o prato aí, Neta. Bota aí a comida e bota pra dentro. E os seus buchos. Aqui tudo. É aí, gente, que delícia. Festa na roça, né, Neta? Aqui é bom demais. Olha, Beto já vem ali já, ó. É só saudade. O Tom tá aqui também, né, Tontão? É só delícia. Só no beleza, né, Tontão? Tá gostoso, tá? Tá gostoso. Tá vendo, Tontão? O Tontão daqui uns dias vai visitar. Viajar, é. Aí, chegou a velha de Tontão. Vamos ajustar. Eu tenho um promeu gostoso aqui. E aí, primo? Tudo bom, tudo bom. E eu vou ficar com a boca murcha também ganhando. E é pra aí, é. É muita festa, é muita alegria, menina. Essa família busca pé, viu? É um promeu gostoso. Domingão, Domingão, Domingão bom, né, Neta? Oi, gente, a comida aqui tá gostosa, viu? Hoje eu só não comi ainda, vai aceitar. Bota aí, Dessa. Bota o prato aí pra encher o bucho. Ó o girimão, menina. Que ideia, ó, pra aí, Dessa. É o purezinho que eu fiz. É o purezinho. Porque é bem. E eu só fico olhando o povo comer. Eu gosto de comer por último. O povo diz que quem come por último, come melhor. É, tá bom. Né? Bora ver. Vamos lá nos pratinhos aí. Matar, mano. Ó, Antônio. Olha, Antônio. Eu acho que já tá bom, gente. Fala pro pessoal ali, amor. Fala pro pessoal ali. Diga, oi, eu tô do bom. Diga, lindo. Oi, Jonatas. Faz assim, ó. Faz e amor, diga. Tá bom, Toto? Almoço, Toto? Simplesinho, mas temperadinho, né, Peta? Oh, delícia. Simplesinho, mas temperadinho. Gostasse, neta? Adorei. Ponto um like pra minha prima aí. O almocinho merece um like, né, neta? Eu já almoçou, ó. Tá gostando, Jonatas? Ei, Jonatas, assim, ó. Tá delícia. Tá gostando, Jonatas? Olha pra aqui, olha pra... Olha pra ela, diga, tá gostoso, diga. Tá gostoso, Jonatas? É, neta, tem compura. Tá com a boca feia. E que que eu tá aqui, ó. Com o meu agora pra tuas perninhas penduradas. É, olha só a porra aqui agora. Enchei o bucho mesmo, que que eu... Enchei só a catucação em dedinho, ó. Eita. Tá delícia. Gostoso. Eita, meu Deus. Senta, neta, lá no cantinho. Arruma a cadeira pra neta sentar. Vou sentar aqui. Peraí, no meio aqui da moçada. Olha aí, gente, o Liro já tá aqui, ó. Enchendo o buchinho também, né, Liro? Tá uma delícia. Tá gostoso, Liro? Uma delícia. Olha aí, gente, pessoal. Tudo na mesa comendo agora. Olha aí, caprichou. O pedaço é tão especial. O pedaço é muito agitoso. E minha neta aqui, ó. É, só alegria, né, Neta? Pois é, gente. Vou dar uma paradinha aqui que eu também vou almoçar, né? E depois a gente volta conversando mais um pouquinho com vocês. Tá certo, meu povo? Olha aí, gente. Tá vendo? Quem come por último, olha. Come o melhor. Olha aí. Eita, coisa boa. Agora vou mexer o buchinho, meu povo. Olha que delícia. Deixa eu virar pra vocês verem aqui meu pratinho. Olha aí, gente, que delícia. Que maravilha, pessoal. Vamos embora agora almoçar também, né? Mas o povo aqui, ó. Tudo isso e o quê, Neta? Uma delícia o almoço da Lua. Eu só fico vendo de casa, mas não participei. Um dia participe, né, Neta? Chegou o dia. Neta, Neta, meu Deus. Pois é, gente. Ontem foi domingo, né? O vídeo de ontem, né? Vou mostrando pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Com muita paz, com muita saúde, tá certo? Hoje eu vou gravar um videozinho, né? Do aniversário de Lira, tá certo? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente.